Hoje o programa Tudo com Estilo vai mostrar um projeto desde o trabalho de criação até a execução da obra de um cartório de registro civil. Vários profissionais envolvidos mostram com detalhes esse cartório com muito estilo. E a gente começa conversando com o Javas Laceda, que é da Clabel, que fez a administração da obra. Eu estou vendo aqui fotos incríveis. Conta para a gente um pouco desse processo todo. O doutor Horácio, que é o tabelião, que tinha um projeto idealizado pelo arquiteto Bevilacqua, nos chamou e falou, olha, eu preciso realizar essa obra. Imediatamente nós tomamos os cuidados porque essa obra está inserida no centro antigo, com muitas residências antigas e foram tomados devidos cuidados, fazendo o muro de arrimo de cima para baixo para não haver dano nas obras vizinhas. Super cuidadoso, né? Super cuidadoso. Contamos com a colaboração da Persolo, a empresa do Wilson, que ele é especializado em fundação e veio aqui... Não, fundação é tudo, né? Tudo. Tudo. Então ele veio aqui junto com o engenheiro Donizete, que é o calculista, e deram solução e nós executamos. Então foram criadas colunas a cada 1,30m, e em cima dessas colunas passa uma viga travando. E a gente ia fazendo o quê? Ia descendo a escavação e fazendo o muro de arrimo. E assim nós fomos fazendo até a profundidade de 5 metros. Foi um trabalho num canteiro de obra restrito, porque o espaço é pequeno, e feito com muita eficiência pela FECOL e orientado por nós, da Clabel Construtora. Essas são as estacas escavadas, que elas fazem a contenção e, ao mesmo tempo, a sustentação de todo o prédio. Essa parede aqui é uma parede com o pé direito de uns 7 a 8 metros. Ela foi executada em filetes de cerâmica, executada pela FECOL, empreiteira, que é uma empresa que trabalha com a Clabel há muitos anos. Tem um pessoal que trabalha com muita qualidade. É um trabalho artesanal. Demorou 10 dias para ser feito esse pano de parede. Alinhamento após alinhamento. Muito difícil de fazer um trabalho perfeito como esse. Aqui é uma textura aplicada na desempenadeira de aço. Não pode ser aplicado sobre o sol quente, porque se então o sol queima a pintura, e depois você dá um acabamento com a desempenadeira de PVC. Essa textura aqui, aplicada nessa parede, já é uma textura de rolo. Isso aqui dá uma proteção contra chuva, porque ele torna a alvenaria impermeável e ajuda a ficar um acabamento perfeito, corrigindo qualquer imperfeição na massa de alvenaria. Muito bacana também, executado as duas pela Design Pinturas, do Valzinho. Aqui havia necessidade de divisórias e havia uma necessidade de a gente economizar e que fosse fácil limpeza. Aí a vidreiro de Taubaté nos falou, olha, vamos fazer isso aqui em vidro, com alumínio preto, pintura eletrostática e a gente trabalharia com filme por dentro. Foi feito, muito em conta e de fácil limpeza. E esse assunto é um assunto construtivo, estrutural, que faz parte do processo. Acabamento e tudo mais. Gostaram das dicas? Tudo com muito estilo!